Para celebrar o lançamento do novo filme da Disney, A Princesa e o Sato. O melhor da magia Disney estará mais perto de você. Promoção Natal de Sonhos Drogazil. A cada 200 pontos em produtos participantes da promoção, você troca por um parentone em uma exclusiva lata, decorada com um novo filme da Disney. E o final feliz dessa história é que a cada troca você ajuda as crianças da ação comunitária. Promoção Natal de Sonhos Drogazil. É a Drogazil e você ajudando muitas crianças a terem um 2010 de conto de fadas. Promoção Natal de Sonhos Drogazil.